Olá, você sabe o que é ansiedade? Você sabe como identificar se você está ansioso ou ansiosa no seu ambiente de trabalho? Hoje eu quero compartilhar sete dicas para lidar com a ansiedade no ambiente de trabalho. Ansiedade nada mais é do que a resposta do seu organismo diante de algum risco. É uma resposta diante do medo. Então a raiz da ansiedade é medo. Medo do que, Gilberto? Olha, medo de alguém não entregar um relatório, medo de não bater a meta, medo que pode acontecer com a sua empregabilidade, medo que pode acontecer com a sua empresa. Todas as vezes que surge na sua mente uma imagem de que algo pode dar errado, libera então hormônios no seu organismo ligados ao medo, como cortisol, adrenalina. E isso gera uma sensação de aceleramento, ou seja, o seu coração bate mais rápido, a velocidade com que os seus pensamentos surgem na sua mente também aumenta, e isso desgasta. Por isso que tira a concentração, diminui a capacidade de memória, de raciocinar de uma forma mais lógica, acaba impedindo que as pessoas entrem em um estado de sono profundo, descansem bem durante a noite, por isso que muitas recorrem a medicamento. Ou outras vão à comida, outras desenvolvem outras compulsões para lidar com essa ansiedade. Mas, enfim, a ansiedade tira a sua qualidade de vida. E, para mim, uma das coisas mais chaves e importantes que você entenda é a seguinte, ansiedade é uma habilidade. Você pode ficar altamente hábil em se sentir com ansiedade. Uma pessoa que tem uma incrível habilidade de entrar num estado de ansiedade é porque ela treinou o organismo dela mesmo sem perceber durante muito tempo para isso. Basta a pessoa ficar sempre diante das situações, mesmo que ela não perceba, colocando aquilo, mas e se der errado? E se acontecer tal coisa? E se não sei o quê? Porque, naturalmente, sem perceber, ela acaba desenvolvendo a habilidade, uma incrível capacidade, quase a maestria, de ficar no estado de ansiedade. E isso pode ser, sim, um grande problema. A primeira dica é que você tem que se dar conta que está ansioso ou ansiosa. Como assim, Gilberto? Então, você tem que perceber isso acontecendo no seu organismo. Se você não perceber que está acontecendo, que o seu coração deu uma disparadinha, que o seu organismo, você sente que a sua fisiologia mudou, tem uma tensão adicional, você não está conseguindo relaxar, sua respiração ficou mais curta, no lugar de ficar uma respiração profunda e lenta, significa que a ansiedade está ali. Então, para que você possa fazer algo, você tem que percebê-la em primeiro lugar. Então, o primeiro passo para você transformar um estado de ansiedade é se dar conta de que está sentindo ansiedade. A segunda dica é a seguinte, agora que eu percebi, eu preciso respirar lento e profundamente. Por quê, Gilberto? Quando você inspira de forma lenta, segura o ar um pouquinho, expira de forma lenta e profunda, você acalma o seu sistema nervoso central, o seu sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático. Ou seja, os seus órgãos vão entrar em maior sintonia, em maior harmonia. Então, uma respiração lenta e profunda tende a produzir em você efeitos altamente positivos e contrário à ansiedade. A ansiedade acelera, respiração lenta e profunda desacelera. Te acalma. Então, respirar profundamente de 3 a 5 minutos já tem um efeito muito, muito positivo para que você possa, então, diminuir o nível de ansiedade. Você pode aplicar isso durante o dia e antes de dormir, que eu indico fortemente que você faça isso, caso você tenha dificuldade para dormir por causa de ansiedade. Terceira dica é você escolher um lugar que, quando você está nesse lugar, você se sente incrivelmente bem. E criar uma âncora, ou seja, um gatilho mental. Algo que possa ser disparado, como um botão que você liga e faz on, ligou, conectou. Então, imagina o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu amo a natureza, adoro a natureza. Então, se eu estou em contato com as minhas plantas na minha horta, mexendo lá nos vasos de chás ou dos temperos de casa, aquilo me acalma profundamente. Basta eu fechar os olhos e me imaginar molhando as plantas, mexendo na terra, tirando os matinhos, podando as plantinhas, e automaticamente o meu corpo desacelera. Eu não sei o que é para você. Pode ser o mar, né, à beira da praia, ou mergulhando, pode ser andando no alto de uma montanha, pode ser no seu quarto. Tem que ser um lugar que, para você, faça um incrível sentido que te acalme. Então, você fecha os olhos e se imagina nesse lugar, se conecta com esse lugar. E libera, então, naturalmente, os hormônios que harmonizam o teu corpo e, a partir daí, diminui a ansiedade. Então, se você não tem um lugar assim, escolha um lugar assim. E treine tantas vezes para esse lugar na sua mente que chega uma hora que esse lugar, só de você imaginar nele, diminui o nível de ansiedade. Quarta dica, lidar com a tagarelice mental. O que significa isso, Gilberto? Na medida que nós vamos nos tornando ansiosos, o que acontece? A nossa mente começa a conversar, o self-talk, essa conversinha interna. E, geralmente, será que vai dar certo? Será que vai chegar no tempo? Será que vai chegar na cursa certa? Será que eles não vão errar o pedido? Será que esqueceram de mim? Ou seja, isso tudo já é ansiedade. Estou acelerando a minha mente com coisas que poderão acontecer ou coisas que poderão dar errado. Na hora que eu percebo essa tagarelice mental, eu começo a fazer perguntas poderosas. O que eu posso fazer agora para me acalmar? O que eu poderia colocar a minha atenção agora que eu seria mais produtivo? O que está sob o meu controle e eu posso fazer? Será que eu posso fazer uma ligação para alguém? Posso enviar um e-mail? Enviar uma mensagem? O que eu posso realizar que depende só de mim neste momento? Na hora que você muda o foco fazendo uma pergunta que conduza a sua atenção para um outro lugar que não seja aquilo que está te tornando ansioso ou ansiosa, você transforma também esse espaço químico de ansiedade em um ambiente interno, ou seja, uma química interna no seu corpo de mais harmonia, mais tranquilidade. Quinta dica, atividade física de alta intensidade. Se você perceber que você teve um dia muito agitado com um alto nível de ansiedade, por incrível que pareça, como a ansiedade é produzida por uma aceleração mental e que geram hormônios que te colocam em uma situação de adrenalina, de cortisol, ou seja, de risco de perigo, então se você faz uma atividade física bem puxada, bem intensa, um circuito que no final de 20 minutos está esgotado, é incrível como você vai liberar outros hormônios como dopamina, endorfina, serotonina, principalmente após esse treino, que vai combater então e vai reorganizar todo esse efeito que a ansiedade gerou durante o dia. Então se você teve um dia intelectualmente muito puxado, que exigiu muito de você, é muito legal você oscilar, ou seja, você contrabalancear com atividade física intensa, porque vai liberar outros hormônios que vai fazer então essa harmonização. Então atividade física intensa, não pode ser na zona de conforto, ou denciar o que te tira da zona de conforto, que é para o teu corpo poder liberar os hormônios que vão contrabalancear todo o hormônio que você liberou da ansiedade durante o dia. Então quando você tem esse tempo disponível para uma atividade física, indico fortemente, os efeitos são maravilhosos, principalmente para você dormir incrivelmente bem. Sexta dica, ter um hobby que possa te consumir por inteiro, em que você quando está fazendo aquilo você está 100% pleno e essa concentração naquilo que está acontecendo agora 100% pleno te coloca no estado de harmonia de novo. Tanto é que uma das teorias sobre você trabalhar em estado de flow, ou seja, de fluxo, é fazer algo que quando você está fazendo você está 100% presente naquilo. Você perde a dimensão de tudo que está acontecendo à sua volta, do tempo passar, se fica sem fome, sem sede. Então ter um hobby, algo que te coloca em estado de flow, faz também harmonizar novamente o seu organismo para que você possa ter então momentos mais agradáveis depois. sempre que possível tem que encaixar algo que você curte muito, gosta muito, coloca em estado de flow para combater e contrapor esse estado de ansiedade. Sétima e última dica chama-se meditação. Gilberto, o que é meditação? É a ação de colocar a sua atenção em você, no que você está sentindo, como está a sua respiração, seu batimento cardíaco. Simplesmente você se senta com a coluna ereta, coloca a sua atenção no que está acontecendo no seu organismo. Como está o seu batimento cardíaco, a sua respiração, os músculos, onde tem tensão, onde está relaxado. Você então começa a perceber como você está se sentindo cada vez com mais profundidade, com mais sensibilidade, captando mais nuances e ao mesmo tempo atento a tudo que está acontecendo em sua volta. Sons, temperatura, aromas. Então você pode colocar um incenso, você pode colocar um aroma de algo que você gosta, uma essência que libera um cheirinho agradável para você. você pode colocar uma musiquinha tranquila, você pode ter aqueles sininhos do vento que ficam tribulando ali enquanto você está meditando, escutando aquele barulho. Tudo isso junto ao mesmo tempo é só atenção 100% no presente. O que você está fazendo? Treinando o seu organismo para entrar em estado de harmonia com facilidade. Veja, a meditação é um treino. Gilberto, no dia que eu estou ansioso, eu tento meditar, mas eu não consigo. Então, a meditação não é para você utilizar no dia que você está ansioso ou você está ansiosa. a meditação é um treino que você faz todo dia para que você não fique ansioso ou ansiosa. Então, não é algo do tipo assim, no dia que eu estou ansioso, eu vou meditar. Não vai funcionar. Por quê? Porque se eu já sou habilidoso em entrar no estado de ansiedade, significa que eu não tenho habilidade para entrar no estado de meditação. Aqui, eu quero que você compreenda o seguinte, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. estar no estado de ansiedade é uma habilidade que você pode desenvolver, só que é uma habilidade que não é muito produtiva para a sua vida, porque ela rouba a sua qualidade de vida. Estar em um incrível estado de bem-estar também é uma habilidade a ser desenvolvida. Treinar o seu organismo para se sentir bem, mesmo diante das grandes adversidades. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.